Boa, Boa, Nézio! Não tinha horário hoje, hoje não tinha horário. Ah é? Hoje não dá, pai. Só amanhã. Escuta, aquele aparelho que tá de som lá em cima daquela mesinha lá, eu desliguei ele, tá lá ligado sem fazer nada, tinha que deixar ligado. Ele vai carregando a bateria dele. É a bateria? É. Ah, eu não sei. Beleza. Tá bom. Então hoje não vai? Hoje não. Tá bom. Tá bom? E amanhã cedo? Amanhã cedo eu vou levar você no médico. Eu vou levar você no médico amanhã cedo. Amanhã cedo? Você vai no médico. Você tem retorno médico aqui em Rincão. Não, eu não sei o que você tá falando. Amanhã cedo o que que é? Fala. Vamos pôr o aparelho, vamos lá pôr o aparelho. Não, mas me fala aí agora. Não, vamos pôr o aparelho. Eu não consigo, vou gritar com você. Oi? Oi? Eu, vamos lá pôr o aparelho, aí você escuta. Não, tem que ouvir, ó. Amanhã cedo não vai levar isso aí pra lavar? Não. Vamos lá ouvir, vem cá. Tá bom, amanhã põe. Não, não é amanhã, avô. É agora. Você tem que pôr o aparelho todo dia, avô. Hã? Você tem que pôr o aparelho todo dia. O aparelho é um aparelho bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Meu Deus do céu. Eu tô tão descansando aqui, tem que ir lá no fundo. Não. Não vai não. Fica quieto. Não, ó. Deixa isso aí quieto, rapaz. Pelo amor de Deus. Ó. Viu? Viu? Fica quietinho aí, que eu trago aqui. Ele finge de morto. Ele vira a cara e começa a fingir de morto. É esse, vô. Rapaz do céu. Vó, chegou seus medicamentos. Naturais. Pra você começar a sua alimentação natural. Chegou, tá tudo aqui, ó. Medicamento é uma coisa, alimentação é outra. É, as duas coisas completam uma com a outra, né, dona Elça? Hum, dona Elça. Oi? É. Oi? Não, aqui tá aqui, ó. Depois a gente vai pegar uma canetinha, escrever certinho, de acordo com o que é pra ser feito. Então, pega os papéis aqui, ó. Lê bem. Começa a ler bem pra você entender os horários que você vai tomar, tá bom? Custo calmante. Isso aí, ó. Vai vendo aí que, né, vai dar uma geral em você. Eu vou lá buscar a Lívia. Tá bom? Você não precisa ir lá. Viu? Ó. Viu? Você não precisa ir lá. Eu venho aqui. O duro é fazer isso com uma mão só. Ele fica louco comigo. Fica brabo, brabo, brabo. Mas eu consigo, ó. Esse lado... Ah, não. Aqui, ó. Esse daqui primeiro. Ó. Essa porca daí. Põe essa porcaria lá, rapaz. Calma. Ah, só pra machucar a orelha dos outros. Aí, ó. Ah, tem dó. Eu não machuquei. Pronto. Aí. Não é assim, não. Põe isso aí lá pra você trabalhar direito, rapaz. Ah, meu Deus. Aí. Mais essa ainda. Ah, tem tanta dor. Calma, amor. Você tá muito estressado. Oh, meu Deus do céu. Aí, ó. Olha ali, ó. Pronto? Pronto. Aê, pronto. Ai, ai, ai. O que que você tem? Nada, pai. Nada. Vovô. Ó. Amanhã de manhã tem retorno médico seu aqui em Rincão. Então, amanhã de manhã nós vai no médico, no retorno. E, à tarde, eu já combinei de levar o carro pra lavar. À tarde. Tá bom. Tá bom? Beleza? Já é, eu tô até prontinho. Não, não. Você escuta a gente. Não, você não tá aguentando, vô. Ah, lá, lá, vô. Pelo amor de Deus. Tá te dando dor, rapaz. Tá te dando dor. Ó. Você não pode ficar se esforçando. Lá, 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 lá. Tá dobrando um carrinho desse aí. Se você é um caminhão, tá certo. Não é assim, meu avô. Vai por mim. Me escuta um pouquinho, viu? Você anda não me escutando. Oi. Eu tenho a cera lá, que é capaz que dá pra passar no carro aí. Que cera? Bastante economia, sabe? Não, não. Se você não passa, eu passo. Você é teimoso, hein? Mas só o mesmo tempo que eu quero gastar aquela massa que tem aí. Tá estorbando já faz quanto tempo? Tem que pegar pouquinho e esperar. A massa tá estorbando? Depois que lavou. A massa tá estorbando? Tá. Tá? Eu vou lá jogar fora agora. Ah. Depois que lavar, aí na hora que vem aí, então a gente aplica. Na hora que estiver seco. Não, não, meu avô. Ah, vai. Tá calor, hein? Tá calor. Tá. Aqui é calor. Quer sorvete? Tem duas nuvens aí, que tá prometendo, mas não vai subir, não. Quer sorvete? Tá mudando de lugar. Quer sorvete? Hã? Quer sorvete? Ah, eu não. Não? Tá bom, então. Ó. Tomara que venha chuva, viu? É. Né? Não. Não. Você quer? Você quer? Traz. Traz, então. Vai. E aí, dona Elza? Tá lendo tudo? Nossa senhora. Porque é coisa pra ler. É, dona Elza. Don Elza, você vai fazer um tratamento natural muito bom. Pessoal, o sorvete, a avó pegou hoje de manhã, fez sozinha, não esperou ninguém. Não esperou eu estar aqui. Não teve jeito. E eu falei pra ela, avó, espera aí, ó. Mas não. Ih, Caio. Ela fala assim, eu esqueci, Caio. Então, pessoal, a parte 2 do sorvete, vocês vão ficar sem saber, porque ela não fez. É muito fácil. Eu só falei que pode ficar um grande ou uma mulher aqui, por vezes, aqui, multiplicante e bater 10 a 15 minutos. Não, mas a próxima vez a gente faz de acordo com você acompanhando. Ó, Caio. Você fez aquela batedeira lá ou você usou a sua? Não, usou a minha. Ah. Até pegar lá, né? Ó, Caio. Todas as manhãs, em jejum, tomar o seguinte suco terapêutico. Batendo com os padronitos de água mineral ou água filtrada, bom? Pra começar, nós temos que encher o filtro toda noite pra ter. Ó. Uma folha com o talo de couve. Eu não tenho. Certo. Oito folhas de hortelã. Bom, esse eu tenho. Certo. Dez talos de agrião com as folhas. Não tenho. Certo. Agrião. Isso. Cinco folhas com os talos de espinafre. Eu não tenho. Uma colher. Estrato fluido de guaco. Esse estrato fluido de guaco tá aqui, ó. Veja aqui, ó. Tá bom? O suco não precisa ser foado. Pode ser congelado em copinhos. Eu vou comprar os copinhos pra você. Deixa eu levar lá que o sorvete do voo tá derretendo. Ele quer, ele quer um sorvetinho. Vem cá. Aqui, ó. Vem, caiu. O que que foi? Então lá você já combinou Tudo Com a lavagem Lá você não tem que levar o carro lá Tem Então, mas cedo você vai pra O posto É E aí é depois do almoço que você vai levar É Deixa eu ir pro sorvetinho Eu vou lá buscar a Lívia lá Eu vou lá buscar a Lívia Tá bom?